Eis o segredo, as pequenas coisas. Sim, as pequenas coisas, como as grandes, podem fornecer ao amor ocasiões quase infinitas de se manifestar. Se a maior prova de amor é dar a própria vida por aquele que se ama, já não sabemos dizer o que é melhor. Se imolar-nos, de repente, num campo de batalha, ou se fazê-lo gota a gota, nas renúncias cotidianas da existência. Esta última maneira constitui ainda um verdadeiro holocausto. De Santa Teresa, a vida daquele que quer ser do número dos amigos íntimos de Deus é um longo martírio. É o mais frequente. Por isso nossos santos compreenderam, cada um a seu modo, o que Teresa do Menino Jesus exprimia tão bem. As obras brilhantes são-me interditas. Não tenho outro meio para provar o meu amor a não ser lançar flores, isto é, não deixar escapar o menor sacrifício. Nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar das menores ações e fazê-las por amor. Assim, a alma carmelitana conserva desejos infinitos e aprende, ao mesmo tempo, a encontrar esse infinito não na grandeza, mas na pequenez das ações. De fato, aí se encontra o infinito. A doutrina de Pascal considera dois infinitos, um de grandeza e outro de pequenez. Como ultrapassamos as pequenas coisas, acreditamos nos capazes de as possuir. Entretanto, não é preciso menos capacidade para chegar ao nada do que para atingir o tudo. Um depende do outro. Um conduz ao outro. Aliás, é de certo modo necessário mais gênio para descobrir o infinito de pequenez, porque ele é menos sensível. Ora, parece-me que Irmã Teresa revelou sua força justamente na multiplicidade dos atos pequenos e microscópicos, se se pode exprimir assim. Ela utilizou todo esse infinito da vida corrente que negligenciamos meter em valor. Com ela, entramos no domínio das pequenas coisas, de que ela é rainha. Uma alma pequenina só pode oferecer ao bom Deus coisas bem pequenas. É assim que ela caracteriza sua própria alma depois de ter descrito algumas de suas mortificações. Suportar durante a oração uma irmã que não cessa de brincar com o terço, deixar-se aspergir durante a lavagem de roupa, etc. Aplicava-me, diz ela, sobretudo aos pequenos atos de virtude, bem ocultos. Gostava de dobrar os mantos esquecidos pelas irmãs e buscava mil ocasiões de lhes prestar serviços. Fato infinitamente tocante. Há três séculos de distância, Teresa de Lisier renova os gestos de amor de Teresa de Ávila. Quando vinha à noite, ao fazer o exame de consciência em seu oratório, se a Santa Madre verificava que ela não tinha feito nenhum ato de caridade, dirigia-se ao couro e cozia todos os mantos que encontrava descozidos. E certamente havia muitos, pois a comunidade se compunha de duzentas religiosas. Outras vezes, munida de uma pequena lanterna, colocava-se nas escadas para impedir que caíssem as irmãs que não tinham luz, como também para dar luz àquelas que precisavam. Mas desses nadas, nossas vidas poderiam estar repletas. Quantas ocasiões de testemunhar a Deus o nosso amor, um amor diferente, delicado. Que número infinito de pequenos atos, de pequenos sofrimentos comporta um único dia. E que maneira perfeita de cumpri-los ou de suportá-los durante dias e dias, ao longo de semanas, meses e anos. Há nisto um infinito, uma ocasião de amar ao infinito, tão elevada quanto a que nos poderiam oferecer as grandes ações.